Oh, 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 oh Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Oh, 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 oh Só que você veio aqui nesse bate Sabe que o Ant nunca veio pra perder nesse combate Agora você vai ver que eu falo pra tu Não é do pokémon, mas irmão forte, um, come o tio E aí tá vendo, hoje você vai apanhar Sua zima é muito fraca, hoje aqui vai te parar Você mesmo se para, sua zima não se para Sua zima é louco fraca, você mesmo tem seu trauma Minha rima é muito fraca, pra você dizer Sua zima é muito farsa, isso que eu venho cumprimentar E aí tá vendo, mano, sua zima é louco fraca Eu falo sua zima é trauminha, é só karma E aí, você vai ver que isso é pesado É mais diferente quando eu faço olho no olho Porque você tem a marca da caveira É dois dedos, só que eu de minha rima Como o dedo é só o ouro E aí, você vai ver que isso é diferente Mano, é 40 segundos que eu faço só de potente Braço! Basta ele! Basta! Oh, 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 oh! Você até fala, mano, de droga, você sabe que você é freguês Mas desde pequeno, mano, você sabe que todos os drogas superei Você é muito fraco, mano, sabe que agora você é freguês Sabe que agora, meu mano, pra você não deu dessa vez Você até fala de dedo, mano, sabe que agora você é aliado Mas você sabe que eu sou trafissar, ou seja, meu dedo tá congelado Você é muito fraco, mano, sabe que você não pega nada do que eu falo Sabe que não fiz nada em você, mano, sabe que você é muito fraco Você até fala de tal, mano, mano, você sabe que eu tô te dizendo Mas essa rima de tal, mano, é mais que enche do que desculpimento Desculpe seu talento, ei Sempre que eu falo, mano, eu falo até para tudo Tipo o flow, que eu sempre falo, mano, sem besteira Tipo o flow, que eu sempre faço, mano, sem o flow, é só fraqueza Sempre que eu faço, mano, eu tô fazendo você muito fraco, mano Eu tô fazendo aliado, mas, ou seja, que 45 segundos pra tu é desperdiçado Vem geral, vem, vem geral, vem, vem geral, vem Sempre que eu falo, meu parceiro, sem besteira Quando eu rimo, com um dub, mano, eu não desperdiço uma letra E é sempre que eu faço, eu tô fazendo isso Você sabe que no final de tudo é improviso Não desperdiço uma letra, você sabe que essa é a verdade Mas sabe que suas melhores letras são meus fissários Por isso que você é muito fraco, meu parceiro Você sabe que aqui o fissário nunca é devaneio Meu mano, você sabe que agora na batida Você é tipo um anti, meu mano, é tipo uma enfurriga É tipo um anti-man, você sabe que eu vou além Mas você sabe que pra você eu sou repelente, é anti-man Mas calma, meu filho, você sabe que eu tô fazendo E mano, sempre que eu faço é improviso É tipo anti-man, meu mano, que é na batida Mas o meu verso nunca vem pra ser um inseticida Por isso que é tipo anti-man Você sabe que eu repito novamente falando que é anti-man Mas sabe que eu sou filho e calculista Sempre nunca erro, um tiro, meu mano Então pode me chamar de hit-man Você fala que é ice, mano, agora que eu sou eterno Sabe que rimando contigo logo acabo, faço meu berro Porque você fala de ice, mano, agora é pro inferno Minha caneta tá cuspindo fogo, então me manda em novos cadernos Agora você pega meu mundo, sua zima é muito fraca Agora você veio falar sua merda aqui nessa batalha Você fala, meu mano, agora que assim eu sempre não tô panguando Você me chama de hit-man, você sempre morre como Thanos Eu sempre descobri, essa aqui que é minha vitória Sua zima é muito fraca, perde sua trajetória Ele faz só merda com merda, meu mano, cê sabe é o contratempo Você é o Thanos, eu aprendi como voltar no tempo Tá vendo? É isso que cê tem que entender, meu mano Assim não se perde, sua zima é muito fraca Parece que tá de leque Você vai ver que sua zima é muito fraca Não se meta, porque você é muito fraco Nem boa, você nem mulher vespa Vamos para a batalha Muito obrigado